Informações do interior do estado, se tinha um jovem de 17 anos de idade, o Mário, ele estava desaparecido desde o domingo e o corpo dele infelizmente foi encontrado já nesta terça-feira. O Mário tinha 17 anos, como eu falei anteriormente, foi encontrado já sem vida em uma área de vegetação do rio Itapecuru, no povoado Santa Luzia, no município de Pirapemas, e esse jovem, como eu falei anteriormente, ele estava desaparecido desde a manhã do último domingo. Ele tinha ido votar em Pirapemas e a última vez que ele tinha sido visto foi no período já da noite, por volta das 22 horas, na noite do domingo. Infelizmente agora veio informação e confirmação de que ele foi encontrado sem vida em uma área de vegetação do rio Itapecuru, no povoado Santa Luzia. Óbvio que agora a polícia e todas as autoridades competentes vão investigar se tratou, por exemplo, de um caso de afogamento, ou até mesmo se tem relação com algum crime de homicídio. Então, tudo isso a polícia está investigando. Mas o fato é que, infelizmente, o corpo desse jovem de 17 anos de idade foi encontrado nesta terça-feira, nesta área de vegetação no rio Itapecuru, no povoado Santa Luzia, em Pirapemas.